Mano, que desespero agora, eu não conseguia controlar o carro não O carro tava só Velho, que isso cara Gente pessoal, que isso Freio com o pedal S, vai Nossa, mas não sei se foi isso não, viu Eu sempre faço isso, nunca tinha Ai, 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 meu Deus Não acabou não, né Hã? Ô, eu morri muito É, hein Aí você me quebrou, hein, mano É, você tava na contramão, né, mano Ah, velho, ah não, Leth Ué, velho, você tava na contramão, você queria que eu fizesse o quê? Descapota o meu carro aqui então Que eu vou lá Ué Eu não sei se eu vou conseguir descapotar não Cada uma, viu Cada uma aqui Tchau Tchau